Oi meninas, tudo bom? Bem, hoje eu não tô tão produzida, né? O que que acontece? Estou um pouquinho com sinusite atacada, como sempre, bem básico, então tô naquele dia que eu não tô tão disposta. Mas o meu cabelo tá bem sujo e hoje é dia de lavar o cabelo. Por ele tá sujo e bem amarelado, eu vou testar dois produtos maravilhosos, que é da linha da Tatiana Lobo. Ó, é o desamarelador black e o desamarelador violet, tá? Então, um é preto, ele é bem preto esse aqui, não sei se vai dar pra ver, mas... Ó, ele é preto e o outro, ele é violeta. Aí eu conversando com a Tati, né? Eu falei, Tati, meu cabelo, ele absorve muito, mas muito pigmento mesmo. Então ele absorve muito rápido. O que que eu posso fazer? Ó, o outro é roxo. Aí ela falou assim, tá, você pega uma colher, ó, uma colher de sopa bem rasa de cada um, coloca e mistura com 500ml de água e depois vai despejar na cabeça. Então, gente, eu vou colocar uma colher de cada e vou fazer o teste e volto aqui. Então meu cabelo tá assim, ó, tá sujo, tá bem amarelado e eu tô com raiz já. Então vamos ver qual vai ser a diferença utilizando, tá bom? Então eu volto aqui pra mostrar pra vocês se eu aprovo o produto ou não. Tchau! Oi, meninas! Então, eu tô de volta, tá? Eu passei. Achei que não chumbou e não mudou muito a cor porque eu fiquei com muito medo. Então eu joguei assim, ó, na cabeça. Aí já, de parte do chuveiro rapidinho pra não chumbar, porque eu fiquei com medo. Mas a próxima vez eu vou tentar deixar um pouquinho mais de tempo, ó. Achei que ficou uma cor bonita, ficou um pérola, não ficou um platinado, mas ficou um pérola justamente pelo tempo que eu deixei. O seguinte, a máscara preta, ela, apesar de ser preta, ela não deixa... Não puxa pro tom muito acinzentado, ela puxa mais pro tom pérola. E a Violet, ela já deixa mais acinzentado, tá? Então misturando os dois, deixa aquele equilíbrio. Eu achei que não pesou no meu cabelo. Achei que ficou bonito, agora eu coloquei uma maquiagem, né? A voz ainda tá de travesti, mas a gente releva, vamos seguir em frente, né? A vida é assim, nem tudo é perfeito. E perfeito mesmo é esse produto. Eu gostei muito, o cheiro é muito bom. Apesar de eu estar com o nariz assim, congestionado, eu consegui sentir o cheirinho dele. Parece cheirinho de açaí, não sei... Fala que é macadâmia, né? Nunca senti cheiro de macadâmia. Não sei o que é uma macadâmia. Mas tem cheiro de macadâmia, com aloe vera, que é a famosa babosa, e depantenol. Então ele tem tudo isso, eu achei que ele dá brilho. Não é aquele desamarelador que deixa o cabelo sem brilho, que tem uns que deixa sem brilho. Então eu usei esse. A próxima vez que eu lavar o cabelo, eu vou testar outro produto pra vocês. Mas achei que tá aprovado. Eu só acho que não precisa ter medo, pode deixar mais tempo do que eu só joguei. Então, você que tem luzes, seu cabelo mescla do tom natural para o tom descolorido, né? Tem as mexinhas. Pode aplicar misturando dois para um. Duas colheres de creme branco, uma colher desse produto. E aí você mistura e aplica como uma máscara ou um condicionador. Deixa por cinco minutos pra você que tem luzes. E aí vai durar mais. Agora pra você que tem o cabelo todo descolorido igual eu, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado mesmo. Então, esse foi o meu teste. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Dá pra ver o meu cabelo ali atrás. Tá? Eu gostei bastante. Então tá aprovado. Eu queria pedir desculpa, Tati, porque devido a esse meu sumiço eu demorei pra postar, eu demorei pra testar, eu demorei pra tudo. E eu queria dizer que eu adorei o produto. Achei fantástico. Eu quero que você siga em frente, porque tá... Nossa, dá pra colocar a nossa credibilidade. Dá pra colocar a nossa palavra, porque é um produto excelente. E você como uma cabeleireira, é um produto que eu confiei em utilizar. E eu espero que minhas leituras confiem também e utilizem. Porque eu achei o produto, ó, nota 10. Então, continue. Tá de parabéns. Eu adorei estar aprovado. Então, tchau! Até os próximos vídeos! Tchau!